São páginas que trazem dentro um romance com esperança. Margarida Fonseca Santos escreve no osso dos sentimentos e procura dar sentido às suas próprias dores, sejam dores físicas ou dores da alma. A escritora que coabita todos os dias com a dor crónica, o cansaço e as suas limitações, somou às experiências pessoais a vivência de quem partilha as mesmas circunstâncias e de quem está simplesmente à volta delas. A minha vida voltou a mudar no dia em que eu pedi às pessoas que tinham o artrite que me dissessem como era um dia muito bom, um dia assim e assim e um dia muito mal. E receber esse medo que talvez tenha sido das coisas mais duras que eu recebi. Porque é, no fundo, confrontar-nos com o que é realmente mal e, sobretudo, confrontar-nos com o que nós achamos que é muito bom. Que é um bocadinho virtual, não é? Nós, na maior parte das vezes, estamos a disfarçar. Lembro-me que há muito pouco tempo tivemos pessoas lá em casa a jantar e eu aguentei estacamente, não é? Lá fui com os analgésicos e tal. Uma certa altura pensei, isto já não vai lá assim, vai, mete um anti-inflamatório e tal, aguenta, aguenta, aguenta. Quando as pessoas foram embora, eu estava arrumada. E só nessa altura é que larguei tudo. E depois fiquei com uma sensação terrível, que é, no fundo, as pessoas que vivem comigo e que me apoiam incondicionalmente todos os dias são as pessoas que veem este lado em que a gente desiste e é tão estranho. Mas, de facto, nós conseguimos sempre ir fazendo. E às vezes dizemos, não, hoje estou bem, estou bem porque estou a disfarçar, não só para o mundo, mas para mim também, não é? Nós disfarçamos imenso. Relatos de uma luta diária. O título do livro baseia-se numa questão clínica. De zero a dez, como classifica a sua dor. A pergunta do médico segue sem decisão em medir nesta escala o peso dos dias e em atribuir um número mais ou menos redondo. E se a pergunta fosse de zero a dez, até que ponto fica incomodado com a dor dos outros? Não há ainda respostas certas, mas há incómodos mais do que prováveis. Não sei se o livro chegará à comunidade científica ou não. Já chegou a certas pessoas, que agradeço imenso. Mas, não sei, mas pelo menos que o comum do cidadão pudesse saber, um cidadão saudável, no fundo tivesse este conhecimento para poder também agir. Porque a maior parte das vezes é mesmo só... Eu hoje vim e ia no Médio. E me aparece um rapazinho com umas canadianas. E houve logo alguém que se levantou para ele se sentar. E eu continuava de pé a pensar, quando é que tu queres se pedes lugar? Quando é que tu queres se pedes lugar? Mas não vim capaz. E, portanto, se calhar temos todos que crescer. Não só as pessoas que não conhecem, mas se calhar também as pessoas que estão doentes e ganham a coragem para depois fazer algumas destas pequenas... É porque não é para terem pena. É só porque às vezes custa mesmo muito. Margarida Fonseca Santos diz que o livro precisou de a incomodar, como escritora, para que as suas palavras viessem a incomodar o leitor. A apresentação desta obra contou com a presença da jornalista e escritora Patrícia Reis para quem este é um livro sobre a coisa mais importante do mundo, a amizade ou a forma de deixar que alguém perceba que somos pessoas, independentemente de qualquer tipo de sofrimento. Quando se tem uma doença crónica e a doença não é visível, não é muito evidente. Ou seja, não estamos numa cadeira de rodas. Ou não estamos constantemente a enfiar pastilhas para dentro e dizer peitadinha de mim, tive febre traumática aos 10 anos e isto é terrível. E pronto, vou morrer cedo e tal. Se não tivermos este discurso da vitimização, a sociedade surge quase como um inimigo. Mas as pessoas têm que se sentir tocadas por esta história. Porque se de 10 a 0, ela toca-nos 12 em termos de sensibilidade, em termos de condução. É um tema que a Margarida tem enorme coragem de se expor e dizer olhem, isto existe, isto faz com que a malta possa ser despedida por discriminação. Um desconforto que não se vê por fora, mas que se sente por dentro. A ouvir estes testemunhos, na primeira pessoa, uma assistência repleta de amigos e muitos curiosos. Eu li só um bocadinho a primeira parte. Só estive a ler agora a primeira parte dos agradecimentos e uma nota da autora. Que curiosidade é que lhe deixa esta nova obra? Ver, essencialmente, ver o que se passa com este tipo de doenças. Porque tenho uma amiga que tem essa doença. E tenho outra que tem, que é a esclerose múltipla, que também é uma doença muito grave. E vejo o que elas passam durante o dia. Bom, sobretudo, criar um certo ânimo de que as coisas todas têm limites. Inclusive, a dor também tem o seu limite. Portanto, é possível ir para além da dor. Mas, sobretudo, conseguir controlá-la. Margarida Fonseca Santos apoia-se também na força das palavras para controlar a dor. De 0 a 10 é a nova obra da escritora.